Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas em ponto, eu sou Bruno Fonseca e o boletim em tempo desta quarta-feira, véspera de feriado, já está no ar e continua complicada a situação da saúde aqui no estado. Os médicos estão sem receber há quatro meses. Ontem na Assembleia Legislativa, eles queriam que os deputados aprovassem uma mensagem do governo para levantar dinheiro para quitar as dívidas. A dívida do estado apenas com as empresas médicas passa dos 200 milhões de reais. São quatro meses de atrasos nos salários, um problema que se arrasta há pelo menos quatro anos. As informações todas que nos foram prestadas na reunião foi de que o orçamento do estado ele já inicia com um déficit de mais de 500 milhões para a área de saúde para o ano de 2019. Mas a maior preocupação dos médicos diz respeito ao projeto de lei enviado pelo governador Amazonino Mendes para pagar a dívida com as empresas do setor. Na segunda, o secretário de Fazenda, Alfredo Paes, anunciou a possibilidade de calote por falta de dinheiro no Caixa da Saúde. A manobra encontrada foi dar uma pedalada fiscal e pegar dinheiro do Fundo de Turismo Interior e do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O governo já usou isso em governos passados e agora o governador está novamente para resolver o problema dos médicos, remanejar um dinheiro do fundo que não foi usado justamente para atender a saúde. A mensagem governamental apresentada por Amazonino Mendes é semelhante a que o ex-governador cassado e preso José Melo trouxe para a Assembleia lá atrás, quando precisou também saudar dívidas na área de saúde. É exatamente por isso a preocupação dos parlamentares. Eles querem aprová-la, porém, querem propor mudanças no texto atual, que não deixa claro a utilização desses recursos que vão ser tirados de dois fundos. Os deputados querem que fique especificado na lei que esse dinheiro será usado para pagar exclusivamente folha de pessoal. Não podemos dar um cheque em branco para o Amazonino, isso é muito perigoso. Ele tem que dizer a ordem de prioridade dos pagamentos, quem vai receber por primeiro e quem vai receber por último, porque se o cheque ficar em branco, eles vão pagar os amigos do rei. Teria que fazer uma CPI para verificar todos esses contratos, porque o governador Amazonino não mexeu em nada, manteve tudo como estava. E aí está aí o resultado. Foi um desastre no governo anterior e um desastre agora no governo dele. Para o deputado Luiz Castro e membro da comissão de transição do governo Wilson Lima, a terceirização da saúde no Estado precisa ser resolvida e a responsabilidade ainda é do atual governo. Nós tivemos a operação Maus Caminhos, nós temos que mudar muito a relação custo-benefício na área de saúde. Nós precisamos efetivamente ter uma nova gestão pública transformadora na área de saúde. O governo que aí entrou, ele entrou para exercer um mandato interino e para fazer isso. Ele não fez. Se aprovado o projeto de lei, a saúde deve receber mais de 140 milhões de reais. Esse dinheiro não quita a dívida com as empresas. Inclusive, no final da tarde de ontem, os secretários estadual de saúde e de fazenda chamaram a imprensa para explicar a situação fiscal do Estado. Aprovado amanhã na Assembleia a autorização de remanejamento, imediatamente a Secretaria de Estado da Fazenda retoma o fluxo de pagamento como fez até agora. A confusão em torno da lei do governo foi resolvida com a alteração da mensagem governamental que segue hoje para a votação. Parágrafo 6º. Fica assegurada a destinação de 80% da arrecadação do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura e Serviço de Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI, dos meses de novembro e dezembro de 2018 para aplicação na área de saúde. Saúde está à mercê no Amazonas e como você viu, a votação para a liberação dos recursos vai acontecer hoje na Assembleia. Mesmo assim, na noite de ontem, os médicos estiveram reunidos na sede do Conselho Regional de Medicina e decidiram parar. As consultas e cirurgias marcadas serão canceladas a partir da próxima semana. Apenas os atendimentos de urgência vão ser mantidos. Eles divulgaram a decisão nas redes sociais. Vamos guardar as nossas empresas que estão na beira da insolvência, porque nós não temos mais como nos manter. Então, a deliberação aqui desse conjunto de médicos foi no sentido de que, primeiramente, as cirurgias eletivas estão acontecendo, ou seja, aquela cirurgia que é programada, que tem dia marcado, que não é o doente que está na urgência e emergência propriamente dito. Que fique bem claro isso. Elas não estão acontecendo em condições minimamente aceitáveis. Seja do ponto de vista do material, do anestesista, da equipe cirúrgica, da OPME, do pós-operatório na UTI, que também está muito prejudicado. Então, nós deliberamos a partir da quarta-feira da próxima semana que as eletivas vão precisar encerrar até que o Estado normalize mínimas condições justamente para que os profissionais consigam prestar assistência digna aos pacientes que estão em risco. E mesmo sem dinheiro em caixa para pagar dívidas, o governo isentou impostos para empresas que atuam no setor energético do Estado. O caso foi apresentado na Assembleia Legislativa e deve parar na Justiça. A denúncia de suposto crime de improbidade administrativa contra o governador Amazonino Mendes foi feita pelo deputado estadual Sidney Leite, que em janeiro assume uma vaga na Câmara Federal em Brasília. Segundo o parlamentar, a Assembleia aprovou um decreto que dá isenção fiscal à empresa geradora de energia elétrica do interior do Estado. O governo mandou para cá um projeto para cobrar atributos da Petrobras, leia-se, Urucu, em que daria uma receita de R$ 18 milhões. Há uma grande contradição nisso, porque esse projeto não pode cobrar isoladamente só da Petrobras. Ele teria que cobrar de qualquer iniciativa industrial no interior. Recentemente, a Eletrobras privatizou 86 geradoras de energia elétrica no interior do Estado. Elas serão as maiores beneficiadas. Estima-se que o Estado deixe de arrecadar mais de R$ 10 milhões todos os meses. Um dos grandes beneficiados do não recolhimento desse tributo é quem faz parte de um consórcio que ganhou a maior fatia para a geração de energia no interior de produtor independente, que é a ETAM. Entre as empresas que ganharam a licitação da Eletrobras está a ETAM e a Oliveira Energia Geração e Serviço, que pertence ao pai de um ex-secretário do governo amazonino Mendes, Orsini Júnior. O decreto é a primeira tentativa do governo de começar a atrair empresas para fazer investimentos no interior de energia. Não há renúncia de que não existe. Isso é futuro. Sidney Leite prometeu denunciar o caso à justiça. Os 2 mil estagiários que fazem parte do quadro das secretarias municipais de Manaus receberam ontem uma merecida homenagem e reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Estes estagiários com idade de 16 a 60 anos, uns com ensino médio completo e outros cursando ensino superior, fazem parte do programa de estágio remunerado, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. Esta é a oitava edição da Semana de Valorização dos Estagiários e, por conta disso, foi realizada uma grande festa para homenagear o excelente desempenho de todos eles nas secretarias municipais de Manaus. Esta estudante do curso de Design da Universidade Federal do Amazonas está um ano como estagiária. O contrato termina no fim do ano e ela já está em busca da renovação para garantir o estágio em 2019, pois o tempo máximo é de dois anos. A valorização da nossa profissão deve ser reconhecida também com uma remuneração, porque isso nos ajuda a passar o nosso conhecimento para frente e a dar exemplo para outras pessoas a seguirem essa profissão. O prefeito Arthur Neto, que vai completar 73 anos no dia 15 de novembro, recebeu os parabéns antecipado como forma de agradecimento. A Praia da Ponta Negra não será mais interditada. O Serviço Geológico do Brasil atestou a segurança do local. Os banhistas, que vão aproveitar amanhã esse feriadão, devem ficar atentos. O Regis nada, nada e chega na boia que demarca o limite de segurança para os banhistas. Mas não passa de lá e logo volta. Ele conhece bem os perigos dessa área. Eu tenho preocupação de não ir assim para o fundo, não passar da rede, né? Porque às vezes a gente vai e para voltar fica difícil, né? Mas tem muita gente aqui que não se preocupa, não. Tem muita gente aqui que não está nem aí. Vai, por mais que o bombeiro às vezes chama, que eu vejo, mas não estão preocupados, não. No ano passado, nesse período de seca dos rios, o Ministério Público do Estado pediu a interdição da Praia da Ponta Negra por conta dos perigos causados pelos buracos na área de banho. Semana passada, uma adolescente de 17 anos foi resgatado depois de ficar 12 minutos preso debaixo d'água. Até o início da semana, o Implurbe aguardava aparecer do Serviço Geológico do Brasil sobre a segurança do local para definir sobre a interdição da praia. Após sair o resultado do laudo do Serviço Geológico do Brasil, a Prefeitura de Manaus decidiu não interditar a Praia da Ponta Negra, mas algumas precauções serão tomadas. O laudo nos dá uma segurança com a cota 17 para que nós tenhamos um limite de 7 metros de distância das boias, para que seja um limite para os banhistas. Placas para alertar a população foram colocadas na praia. O horário permitido para banho permanece o mesmo. Nos dias da semana, de 9 da manhã às 5 da tarde. E finais de semana e feriados, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tomem cuidado com as suas crianças, tomem cuidado com o uso adequado da água, principalmente evitando ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar na água. Principalmente no período da noite, né? Não pode. Falando em seca, a região do Baixo Amazonas tem o cenário alterado com o período da vazante. Quem mostra para a gente é o nosso repórter Tadeu de Souza, direto de Parintins. Olá, Tadeu! Nós vamos mostrar como a vazante muda o cenário da ilha Tupirabarana. Começando aqui, na Lagoa da Francesa. O cenário do entorno da ilha Tupirabarana muda por completo. Os flutuantes acompanham a descida da água para não perder os clientes que utilizam os locais para embarque e desembarque. O impacto maior da vazante é na Lagoa da Francesa, que vira um caminho de água. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. A defensora pública Melissa Credi Borborema foi eleita Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Ela tomou posse do cargo na tarde desta terça-feira. Autoridades, convidados e família estavam presentes na solenidade que impulsou a nova Corregedora-Geral do Estado. Além de agradecer a presença de todos, ela aproveitou o momento para homenagear a sua avó, Dona Maria de Nazaré, de 94 anos, que estava emocionada pela conquista da neta. O maior valor moral da minha vida, que é essa senhora que está aqui. Um dos papéis da Corregedoria é fiscalizar e verificar as condições dos serviços prestados pelos servidores ou defensores públicos. Nos próximos dois anos, ela promete intensificar ainda mais esse trabalho. Exerceremos várias frentes de empoderamento do membro no cargo, de trabalhos sociais em que haja uma consciência cada vez maior, também por parte dos servidores, do papel que eles exercem perante a comunidade amazonense. A defensora foi eleita por seis dos onze votos dos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O defensor público-geral do Estado foi o responsável pelo sexto voto que desempatou a eleição. Ser uma defensora proativa, muito séria e totalmente voltada para a modernização da defensoria, eu entendi que ela era a pessoa adequada. E daqui a pouco, às dez e quarenta, tem o programa da comunidade, o Agora. Eu estarei por lá junto com o Luiz Rodrigues, que já está nos estúdios do programa Agora. Bom dia, Luiz. Vamos falar o que está preparado para hoje. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal do Boletim. E olha só, hoje tem programa Agora e eu trago para você aqui os destaques. Quatro homens foram presos após desviarem aí uma linha de produção de uma fábrica de dispensas e aparelhos de barbear. Essa fábrica ficava no Distrito Industrial e eles trouxeram um grande prejuízo financeiro para essa empresa. Mas não é só isso. Um túnel foi construído dentro de uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino 1. Esse túnel estava debaixo de um vaso sanitário. Pelo menos cento e cinquenta detentos iriam tentar escapar. Mas não só tem coisa ruim, no programa também hoje tem é de sabor natural e nós iremos aprender a fazer um prato muito especial e regional. É um creme de macaxeira com jambu. Você gosta, Bruno? Ah, eu gosto. Eu vou comer tudinho, não vou deixar para ninguém. Então espero por você às dez e quarenta. O programa agora vem para cá, hein? Vai deixar, Luiz. Até daqui a pouco. Bom dia. O Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. E não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Ou se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e daqui a pouco a gente se encontra no Agora às dez e quarenta. Tchau! Tchau! Tchau!